Os blocos de rua também fizeram a festa no Carnaval 2017, como o tradicional bloco dos carecas, que há quatro anos reúne os folhões em frente a um bar que existe há 21 anos na rua Antônio Pereira Neto, no centro da cidade. A folia foi ao som de paredão. Quem se dispôs a ir até o local não ficou parado. Teve folião que veio do Distrito Federal só a curtir o Carnaval em Caxias e aproveitou para brincar no bloco dos carecas, junto a amigos e familiares. Tá ótimo, maravilha. Você veio do Distrito Federal só a curtir o Carnaval aqui na cidade? A animação foi garantida, tanto para quem veio de outras cidades e participou pela primeira vez, tanto para aqueles que já são veteranos neste bloco. Tá ótimo, tá ótimo. Tá maravilha, perfeito. Alegria maior para o organizador do bloco, que além de curtir o Carnaval, ainda teve renda extra garantida com a venda de bebidas. Vendendo, brincando com meus amigos e trabalhando cada vez mais.